É, o Raul tá até aquecendo pra catar um dinheirinho, né? Ó, eu já peguei a primeira nota de 100. Não tem inspirado, não vai passar nada. Agora eu não passo. Esse já é pela sua primeira defesa. Quer estar garantido 100 reais. Fechou? Boa sorte. Boa sorte. Agora a gente vai dar uma chute de medição. Isso é o que a gente vai chutar mais perto do que a gente tava chutando no último vídeo. Porque tá valendo dinheiro. E se toda vez ele defender, a gente vai ficar pobre. Raul, o que você vai fazer com o dinheiro? Mano, vou comprar uma luva nova. Olha o estado dessa luva. Pra no próximo vídeo vir como? Voando que nem gato. Não, na verdade gato eu já sou. Mas aí já só falta o salto. A questão da luz, você tem que pedir pro Júlio. O cara tem um patrocínio, tem um monte de luz. O que você não pede? Verdade, eu vou mandar uma cartinha pro Júlio, o goleiro de capaça. É o papai Noel de capacete. Pô, papai Noel de capacete, ajuda o cara, cara. Pra fora não vai ganhar dinheiro só se ele defender. Tem que ser bom mesmo pra ganhar dinheiro. Porque aqui a gente não dá dinheiro de graça não. Tem que fazer o melhor. Pô, assim nosso goleiro não vai ganhar nada. Eu acho que ele tá fazendo proposta. Porque ninguém fica rico, ninguém fica pobre. Ó, o primeiro chute foi pra fora. Então, agora eu vou acertar. 100 reais não. Eu mereço 100 reais pra esse gol. Não, ele deveria dar 100 reais pra você. É, que aí. Ô, Raul, a hora que acabar, se você ganhar dinheiro, você vai dar uns 100 reais pra mim, tá? Só pra desse gol. Ei, Raul, o que tá acontecendo, cara? Mas você já tirou 200 reais da mão dele. Já tirei, já tirei. Não vou falar nada, eu mandei ir lá. Defesada! Ganhou, hein? Tá aqui os 100 reais. 100, 100, 100. Dá pra comprar uma luva na pênalti? Dá. Dá, já era. Luva garantida, então. Luva garantida. Pode ir no estilo. Deixa eu pegar mais 100zinho de vocês. Menos 100 reais do AdSense, do Craigslist. É, menos 100 reais, velho. Então, galera, nesse desafio, já se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, deixa o seu like, beleza? Porque esse vídeo tá difícil de fazer, porque é dinheiro também pra distribuir pra mais pessoas que precisam de ajuda. Deixa eu bora lá. Mas vem pra ele, né? Pela primeira defesa. Lógico que não. Pegou, pegou. O que que dá pra comprar com 200 reais na pena? Uma térmica, dá? Uma térmica, dá. Aqui, ó, já tá tudo rasgado, ó. Então já vai uma luva e uma térmica, já tá ótimo. Guarda lá pra mim, Júlio. Eu vou confiar mais em você. Tá 200 na mão. Tô ferrado. Uh, eu falei que ele ia ficar pobre, eu não falei. Eu vou ficar rico, eu vim pra ganhar. Eu vim pra perder. Mais um, mais um. Tô, 2 reais. 2 reais. Eu quero o peixe. Hum, agora eu acho que esse daqui vai pro Burger King, hein? Vou levar todo pra comer no Burger King. Vai, meu filho. É honra. Valeu. Tô, tô aqui. Não, ó, eu vou deixar com ele, pra ficar mais confiante. Você tá com a grana, hein? Vai tá trabalhando, né? Ai. Acho que ele chutou pra fora só pra não pagar. Ah, essa vai ser a minha melhor, figarice. Eu juro pra você, se... Eu tô 5, Pedro. Você não vai chutar mais, cara. Se eu chutou 5, eu tô 100 reais pra alguém. Galera, churau. Tipo, vai ficar mais difícil com o goleiro, que ele já ganhou 300 reais. E ainda vou ficar mais pobre ainda se ele fazer as defesas. Então, fio. Pauzeiro, agora churau, você pode rasgar ele. Pode sair rasgando? Hum. Ô, tá dinheiro em jogo, hein, rapaziada. Então, se eu machucar um de vocês, já peço perdão, beleza? Eu! Tá brincando. Eu vou voltar, ele quer dinheiro, entendeu? Cadê a de 50? Dá a de 50. Não, vai você. Eu já fui lá buscar. Não, vai você. Eu vou buscar, vai você. Vai buscar, vai buscar. Atacante bravo é bom pro goleiro. Concentra, cabeça confusa. Isso é ótimo. Ó, galera, eu vou pegar o dinheiro aqui. Mas ele só tá merecendo 50, porque eu entreguei. Então, não vai ser 100, não. Vai ser 50. Fiz muito esforço. 50, tá ótimo. Vamos ver o que dá pra fazer com isso daqui. Já dá pra lançar um bonézinho na feira. Patrocinar nóis. E aí, só mais 50 pra você guardar pra mim, Júlio. É nóis. Ah, goleirinha. Você achou que ia ser fácil? Nossa, mas só tirei. Achou que ia ser fácil? Porque eu não quero perder mais dinheiro. Bora lá, que agora eu não vou dar dinheiro pra ninguém. Que gol feio. Nossa, gol feio, velho. Como é fácil dar o dinheiro pro cara. Fale que eu não vou dar dinheiro pra ninguém. Eu sei que eu dei. Vamos lá, galera. Agora vai ser cruzamento 3 pra cada. O Raul não vai poder sair do gol. Oh, até perdi as contas de quanto ele já ganhou. Não vai ganhar dinheiro comigo. Fala pro editor colocar ele no replay, ele falando que não ia dar dinheiro pra ninguém. Não vai ganhar dinheiro comigo. Docinho, igual mel. Hum, aquelas crocância. Oh, yeah. Fala. Foi linda essa, hein? Foi linda. Nem viu nem a cor da bola de novo. De novo, mas ele ganhou dinheiro pra caramba. Nossa, eu deitei essa. Mano, essa foi bonita. Vamos lá. Ai, é mais cinquentinha. Vai ser, ó, sinceramente, a galera vai concordar. Pô, pro dar cem reais por causa dessa defesa. Podia ter dado cinquenta, mas ainda era muita, como tu fala? Muita coisa. Muita coisa, né? Então, ó, dois reais pra você. Vale a pena, né? Dá pra eu voltar pra casa já. Dá pra eu voltar de fusão já. Já era. Cadê? Fala aí, Luquinha. Fala aí, Luquinha. Não é pra um suspense. Eu vi uma... Tela azul, editor. Se tiver muito like, vídeo no ginásio abandonado. Se tiver muito like, nós vamos entrar nesse ginásio abandonado. Pode ser? Muito like a gente entra. Ajudei. Não, ajudei, meu. Me ajudei. Sabe por quê? Porque eu não perco e ele não ganha. Raul, quanto você ganhou? Calma aí. Até perdi as contas. Acho que foi uns 452, por aí. Já dá pra levar meu jacaré pra passear. 502 você ganhou? Será? Não. Porque teve uma que foi... Ah, não. Acho que foi 552. Eu não fiquei pobre. Você não ficou tão rico. Dá pra fazer alguma coisa? Vai levar alguém? Dá pra levar a gata pra sair, né? É muita namorada. Eu ia complicar o cara, velho. Não tá comigo. Tá com você. Após 100 reais. Ah, eu ganhei. Mostra o dinheiro aí. Rapaziada, ó. 552. Já dá pra levar o jacaré pra sair, tá ligado? Dá custado. Deixar o like também. Se inscrever no canal. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau.